É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ Menor, que tá na produção, rei delas, rei do Mandelão DJ Bruno Nasck, toca muito nos bailão Em seu bonde das viranhas, toma bola e o bala for o lança, o bala for o lança, o bala for o lança Vai jogando a potra, cala o bala for o lança Cadê o lança, cadê o lança, cadê o lança Deixem cal na mão da puta, ela sumiu, foi com meu lança Deixem cal na mão da puta, ela sumiu, foi com meu lança Ah, cadê o lança, cadê o lança, cadê o lança Vai lança, vai lança, hoje eu tô de pato Vai lança, hoje eu tô de pato Trombei ela de pião, querendo dar golpe na banca Trombei ela de pião, querendo dar golpe na banca Tomei o lança, tá aqui o lança Vai levar o lança, o lança assim fácil não Cadê o lança? 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 Obrigado.